Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Oi, galerinha linda! Está no ar! Está no ar o nosso HDB. Sejam bem-vindos a mais esse programa. Estou muito feliz, muito feliz, porque todo dia a gente começa o dia juntinhos, aproveitando bastante, com essa energia gostosa. E fico mais feliz ainda quando você manda um montão de recados para a gente, contando tudo o que você está curtindo aqui do nosso programa, viu? É muito importante, porque aqui você manda, que a gente faz tudo para te ver sorrindo, tá? Então continua aí, todos os dias, a qualquer hora do dia, mandando seu recado para a gente através do site, das redes sociais, usando a nossa hashtag, tá bom? Participe bastante mesmo. E eu quero lembrar você aí de casa, se você perdeu algum programa, ou se você quer rever esse programa, compartilhar com seus amigos, você encontra todos os HDBs lá na nossa galeria de vídeos. Então é só acessar redevida.com.br, barra hora de brincar, clicar em vídeos, e aí tem todos os programas lá, tá? Para você compartilhar no Face, no Twitter, com todo mundo que você quiser. Combinado? Então vai lá que a gente está esperando a sua visita. E a gente começa o programa de hoje recebendo aqui um cara que canta muito, o cara compõe, é um show completo, né? É, vamos aplaudir bastante o nosso querido Dudu! Vem cá, Dudu! Olá, Dani Pinto, é um prazer estar aqui com você, Dudu. Bem-vindo ao nosso programa. Pra todos os ouvintes que estão em casa aí também. O Dudu canta, compõe... Compõe música, estou trabalhando. Trabalha bastante, né, Dudu? Bastante, sem parar. Ô, Dudu, eu, assim, sei um pouquinho, porque eu também faço algumas músicas e tal, e não é sempre que a gente faz aquela música lá e já grava, né? Tem muita música que você faz também, que você deixa ali na gaveta, e que de repente, em algum outro momento da sua vida, você fala assim, poxa, aquela música agora... Aquela vai destacar. Vai ser a melhor. Acontece muito isso? Bastante. É? Até nervosíssimo, né, quando você está querendo fazer uma música. Mas que letra que vai encaixar com essa aí? É, que bom, eu achava que era só comigo que isso acontecia. É difícil. Tem hora que vem uma ideia legal e aí a gente não sabe como acabar, né? Qual que vai encaixar naquela... E aí, de repente, você lembra dela lá e já finaliza a música, fica linda, tá pronta. Faz melodia e se trabalha. E quando você vai cantar nos seus shows, você gosta de cantar só as suas músicas, assim, ou você atende a pedidos da galera, canta as músicas que eles pedem também? Um cara que eu sou muito inspirado, né, o cantor Eduardo Costa, muitos pedem as músicas do Eduardo Costa, Leonardo, esses cantores hoje que estão estourando em 2016, né? Ai, muito bem, né? E o Eduardo Costa, ele é de casa aqui também, viu? Tá sempre acompanhando a gente, então... Ô, Duda, fica de olho aí no rapaz, hein? Que vai cantar muito pra gente. Escolheu música sua, né? Autoria minha. Autoria sua. Qual que é a música que você vai cantar pra gente hoje? Sinto Saudades. Sinto Saudades. Isso. Musicão, hein? Essa de mexer o coração. Vamos cantar pra galera, então? Vamos embora. Então vamos cantar. Vamos. Aumenta o som aí da sua telinha. Bora lá, Dudu. Hoje estou sofrendo por um novo amor que me apareceu. Nem olhos claros, castanhos, foi aí que eu me apaixonei. Às vezes eu não entendo esse amor que ela sente por mim. Não sei se gosto ou não, do quanto estou sofrendo aqui. Sinto Saudades de você, meu amor. Da sua atenção e do seu carinho. Sinto Saudades de você, minha paixão. Hoje eu sei que eu não vivo sem você. Então, amor, vamos curtir o momento. Deixa o tempo passar. Vamos nos amar. Uma coisa que eu quero te dizer, amor. Que hoje você é o amor da minha vida. O amor da minha vida. Às vezes eu não entendo esse amor que ela sente por mim. Não sei se gosto ou não, do quanto estou sofrendo aqui. Sinto Saudades de você, meu amor. Da sua atenção e do seu carinho. Sinto Saudades de você, minha paixão. Hoje eu sei que eu não vivo sem você. Então, amor, vamos curtir o momento. Deixa o tempo passar. Vamos nos amar. Uma coisa que eu quero te dizer, amor. Que hoje você é o amor da minha vida. Sinto Saudades de você, meu amor. Sinto Saudades de você, meu amor. Da sua atenção e do seu carinho. Sinto Saudades de você, minha paixão. Hoje eu sei que eu não vivo sem você. Então, amor, vamos curtir o momento. Deixa o tempo passar. Sinto Saudades de você, minha paixão. Vamos nos amar. Uma coisa que eu quero te dizer, amor. Que hoje você é o amor da minha vida. O amor da minha vida. O amor da minha vida. Sinto Saudades de você, minha paixão. Muito boa. Agora, Dudu, pra galera que quer acompanhar mais o seu trabalho, que curtiu, como é que pode fazer? É só chegar lá no... tem o Facebook do Dudu Costa, a página do Dudu Costa, lá vai ver o show, a agenda de show. Tem tudo lá. Tá tudo lá, fotos. Então é só curtir lá e aí você vai acompanhar o trabalho do Dudu Costa, conhecer todas as músicas, né? E aí já vai no show aí perto da sua cidade, hein? Os lugares do Dudu Costa viaja, onde frequenta. Né? Bora? Curtiu o show, não é mesmo? Curtiu o show. Ô Dudu, obrigada, adorei te conhecer. Sou muito seu fã, agradecer a você, sempre estou assistindo o seu programa. Obrigada. Brincando a criançada, isso é muito... Obrigada, viu? Obrigado mais uma vez. Espero que você tenha uma carreira iluminada aí pela frente e venha mais vezes nos visitar. Te agradeço muito por vir aqui. Dudu Costa arrebentando aqui no nosso programa hoje. E depois dessa apresentação incrível, a gente vai para o nosso cantinho da arte, você que está em casa é o nosso convidado. Vamos nessa. Vamos lá. Olha quem está aqui tão comportada. Tudo bem, Selma? Tudo, querida. Tudo bem. Tão quietinha, nem parece que é arteira, sabe? Vamos brincar de casinha? Vamos, gente. Vamos lá. Eu amei. Eu estava vendo ali de longe, eu estou apaixonada. Olha que coisinha fofa. Gostoso, né? Demais, né? Muito fofa. E você sabe que dá para... Vou pegar isso aqui, ó. Dá para a gente fazer até broxinhos. Olha que lindo. Ó. Muito legal, né? O bonequinho pode virar até um broxinho. Você pode levar ele para onde você quiser e você vai brincar sempre com ele. Com certeza. Muito fofo. Foi na bolsinha. Foi na bolsa, é verdade. O que a gente vai ensinar a galerinha a fazer aqui hoje? Hoje nós vamos ensinar a fazer um sofazinho desses. Oba, então vamos lá. Legal, né? Então, para fazer o sofá, nós vamos precisar de quatro caixinhas de fósforo vazias. Tá? Pede autorização para o papai e para a mamãe para pegar, né? Desocupa sem fazer arte. Sem fazer arte aí, sem se machucar. Uma caixinha. Aliás, quatro caixinhas para fazer o sofazinho menor. Quatro caixinhas iguais a essa. E retalhinhos de pano. Eu usei lá o que eu tinha, tá? Então vai cortar o... Ou então papel também serve. Papel colorido. Então nós vamos colar, encapar cada uma das caixinhas. Todas vão ser encapadas. Certo. Então eu vou começar encapando essa, tá? Ei, pode passar bastante cola aí, meu. Passa bastante cola aí. Malmão tá doido pra até a Selma colar o dedo. Não vou colar. Quer dizer, já colei. Fala demais. Fala demais, já colou. Ah, falei colar o dedo. Ah. Mas que malvado, né? Aqui. Ele fica só na torcida. Na torcida, né? Então, cuidado. Aí colou. E agora nós vamos colar a lateralzinha dela aqui também. Vai fechar como se fosse uma caixinha de presente, né? Isso. Ali. Passou colinha ali na lateral. E deixa secar um pouquinho aqui. Como o nosso tempo é curto, eu já vou colar de uma vez. Mas o ideal é passar as partes, deixa secar um pouquinho e depois continua. Tá? O meu aqui, ó. Vai acabar grudando um pouquinho. Ó o dedo grudando. Ó a cola no dedo. Ó. Ó a cola no dedo. Aí tá do jeito que mal, mal, mal. É, isso. Pode rir, porque tá bem... Tá colando. Bem colento aqui, tá? Colar essa lateral. Colei mesmo. Aqui. E depois a última parte. Mas o ideal mesmo é passar, deixa, espera secar um pouquinho e depois continua colando. Tá? Porque aí o... Pode até colar com cola branca também, a cola escolar. É isso aqui. Então, nós vamos encapar as quatro caixinhas assim, dessa maneira, ó. Eu já tenho as quatro aqui já encapadinha. E aí na lateralzinha, nessa parte da frente aqui, ó, na lateral de três delas, nós vamos colar um retalhinho de papel, assim, ó, pra dar um acabamento. E é bom que não vai soltar depois e aí ele vai ficar aqui com a lateral bonitinha. E se dá esse acabamento bonitinho, né? Então nós vamos fazer isso. Eu já tenho esse trabalho aqui já adiantado, já sequinho. Agora nós vamos colar, montar o nosso sofá. Uma das caixas não precisa fazer a lateral, tá? Porque ela vai ficar aqui no meio, vai ficar escondidinha. Aí passou colinha aqui. Aqui. E aí nós vamos pôr aqui, assim, ó. E segurar aqui. E deixar colar um pouquinho, deixar secar, tá? Aí a gente tem que segurar um pouquinho. Fica de castigo segurando um pouco. De castigo segurando um pouco. Dessa maneira. Secou ali um pouquinho, aí nós vamos passar cola aqui na parte de trás, aqui na lateral, ó. E aqui nessa parte de trás. E vamos colar essa parte do encosto do sofazinho. É isso aqui, ó. Tá pronto. Isso, olha, gente, que bonitinho. Só tem que ter paciência e esperar secar um pouquinho. Muito fofo, Selma. E fácil, né? Muito fofo. O sofazinho, esse maior... O sofazinho, vou tirar aqui. Deixa eu tirar um pouquinho isso. É, só pra mostrar. Pra fazer essa parte central, são duas caixinhas. Tá, e você forra num tecidinho só. Num tecido só. Então cola, une as duas caixinhas primeiro, né? Une duas aqui e duas pra fazer o encosto. E aí depois encapa, depois forra com o tecido. Certo. Ai, que bonitinho. Ai, dá pra fazer almofadinhas, dá pra fazer... Ah, aqui também tem umas dicas, ó. Dá pra fazer geladeira. O que que você usa pra fazer a geladeira? Essa é uma caixinha de remédio. Ah, sim. Aqui pode ser caixinha de chá, caixinha de xarope. Super fácil, ó. Você encapou ela com papel colorido. Isso. Pra fazer a mesa, isso daqui é uma tampa de requeijão. Ai, que legal. Massinha de modelar. Essas massinhas comum que a criançada brinca. E palitão, palito de churrasco. Cortei. E os banquinhos... Só tem que tomar cuidado pra não cortar cada pedacinho de um tamanho e a mesa ficar capenga. É, e ficar capenga. Não, tudo igual. Quatro pezinhos... O banquinho é a mesma coisa. É uma tampinha de leite e pedacinhos do mesmo tamanho. Quatro perninhas do mesmo tamanho. Massinha de modelar super simples, já tá pronta a brincadeira. Gente, dá pra fazer muita coisa, né? A casinha já dá, dá. Aqui a gente tem só a cozinha e a sala. Mas você pode fazer tudo o que você quiser aí reciclando, tá? Você vai montar a sua casinha. Vai se divertir bastante. E se você quiser, você pode pegar uma caixa de papelão grandona e montar a sua casinha ali dentro, né? Super. Muito legal. Muito legal. Eu já fiz muito disso, tá, Selma? Tô bem, daqueira. Eu já fiz muita arte em casa. Eu adoro inventar essas coisas. Que bom. E, ó, se você quer ter mais inspiração, se quiser ver mais dicas, vai lá no facebook.com.br russo.selma, tá? Aí lá você entra em contato também com a Selma. Ela ensina várias artes super legais e vocês vão se divertir bastante aí. Ensinar toda a família, porque vai todo mundo virar assim, né, Selma? É isso aí. É isso aí. Obrigada. Obrigada a você, querida. Até amanhã. Amanhã tem mais. Mais cantinho da arte com a Selma, hein? Agora, sabe o que a gente vai fazer? Uma pausa, um intervalo bem assim, ó, rapidão, tá? Porque daqui a pouquinho tem curiosidade, tem diversão, tem bagunça. Aí vocês vão adorar. Tem surpresa depois do intervalo. Até já. Já estamos de volta aqui com o nosso HDB. Você que tá em casa acompanhando o nosso programa, não esqueça de mandar o seu recado pra gente usando a nossa hashtag, tá bom? Que a gente tá esperando. E eu voltei aqui acompanhada de duas princesas, gente. É, eu tô acompanhada aqui, ó, da Cleo Gama e dessa bebê linda, maravilhosa, que ainda não tem nome, que a Cleo vai escolher o nome dela, tá? É uma bebê reborn, né, Cleo? Isso, é. É você que fez essa boneca linda? Sim. É assim, o pessoal geralmente eles falam da boneca bebê reborn, que é uma boneca cara, né? Mas o que acontece com ela? Olha, se você pegar assim na pelinha dela, ó. Que linda, gente. As pernas também. Não, e a perfeição do rosto. Olha só, os dedinhos dela, ó. É igualzinho uma bebê de verdade. É muito linda. Colo, abraçar, você vai ver que ela é... Deixa eu treinar, gente. Igual uma bebezinha de verdade. Ah, que linda. Então, por isso que ela, assim, se torna uma boneca mais cara, né? Mas é uma boneca que vale a pena, porque é pra vida inteira. E essa boneca, ela dá muito trabalho pra ser feita, né? Não é assim? Ela tem algumas peças que já vêm moldadas, mas você tem que fazer uma maquiagem toda especial, você tem que colocar o cabelinho, tudo, não é? Sim, é assim, eu geralmente eu compro as peças, né? Que são os braços, o rostinho e as perninhas. Aí o cabelo a gente faz fio a fio. Tem que colar um por um? É, com a agulha. Fio a fio é super, é um trabalho super delicado, né? Pra fazer. E depois o cabelo, aí o que a gente faz, né? Ela passa por uns três processos de pintura pra chegar na cor dela. E aqui, ó, que nem na mãozinha dela, ela, eu faço... Você faz todos os detalhes, né? Vermelhinho, olha a unhinha dela, eu coloco... As manchinhas que o neném teria na pele, né? Então, todas as manchas. Agora eu também faço assim, que nem a pessoa que é uma reborn parecida com a filha. A pessoa pode te mandar foto, por exemplo, e aí você faz o neném parecida. Exatamente, aí eu faço parecido. Eu não posso garantir que vai ficar 100% parecido. Mas o que acontece, a gente tenta se aproximar ao máximo, pro neném ficar ao máximo igual o neném. Agora, quanto tempo tá sorrindo pra câmera? Ah, ela é sorridente, ó. Ela é simpática lá, ó, tá sorrindo pra câmera. Quanto tempo demora pra fazer uma boneca como essa? Olha, demora no mínimo uma semana. Gente, pensa, você tem que passar uma semana fazendo, pensando em cada detalhe. Já aconteceu de você, de repente, parar, tem que fazer outra coisa, tem que ir no banco, sei lá, tem que ir no supermercado. Aí, quando voltou, você esqueceu o que você tava fazendo? Não, porque... Porque é muita coisa. É, assim, não, porque quando eu tô focada nela, assim, eu faço por etapas, né? A gente não faz tudo de uma vez. Então, quando eu tô focada no trabalho, eu me programo... Você tá lá, um dia eu vou fazer o rostinho, o outro eu vou deixar pro cabelo... E aí eu faço por parte. Então, de repente, se eu receber um telefone de urgência, eu tô no rostinho, eu termino o rostinho... E deixo ela lá no cantinho pra continuar o trabalho depois. Porque também a tinta tem que secar e tudo mais, né? Tem que secar, é, com certeza. Agora, esse cabelinho é muito macio, muito fofinho. É cabelo de verdade? Na verdade, ele é feito com lã de ovelha. De lã de cabelo de ovelha. É isso mesmo. Por quê? Hoje tem cabelinho de ovelha bonitinha. Porque o cabelo humano nosso, o que aconteceria nas bonecas? Ele quebra com facilidade. E esse cabelo, ele imita totalmente o cabelo do bebê. E ele é bem mais forte do que o nosso. Tá, muito bonitinha. E é claro que pra ter uma boneca dessa, você tem que cuidar, tem que conservar, né? Porque, realmente, é uma boneca feita com muito carinho, com muita delicadeza. É um presente mais caro. É, mas, ó, a gente é tão bonitinha, né? E aí dura, e você imagina, você vai passar pra sua filha, depois ela vai passar pra sua neta. Pode passar adiante, porque é uma boneca muito bonita. Com certeza, ela vive mais de 100 anos. É só cuidar, se a pessoa souber cuidar dela, deixa eu dar uma chupetinha pra ela. Ah, e tem que cuidar igual a neném de verdade, viu, gente? Então, souber cuidar dela, ela dura anos, porque ela, assim, é totalmente especial. Ô, Cléo, um dia vem aqui pra gente mostrar no artesanato como é que você faz, assim. Sim, eu vou voltar. A gente sabe que é um trabalho, assim, que você teve que se especializar e tudo mais, mas pro pessoal poder entender, realmente, né, como é que é feito e ver que dá trabalho de verdade, né? É. Ah, e falando nisso, é geralmente que ela vem, ela vem com certidão de nascimento dela. Ah, bonitinha! Né? É uma madeirinha. Vem com a chupetinha? A chupetinha. E, às vezes, com alguma troca de roupa, outro acessório. Aí depende da boneca, do modelo e também do que o cliente quer. Quem quiser pedir uma boneca dessa pra você, como que te acha? Qual é o seu telefone, o contato, pro pessoal poder, né, pegar e levar uma dessas princesinhas pra casa? É, então, olha, é essa daqui, gente, ela vai ser uma bonequinha meia famosa, não. Ela, a partir de agora, ela é uma boneca famosa, tá? É? É. Porque agora ela apareceu na TV. É, ela é uma boneca famosa, porque a mãe dela é famosa. Ah, é minha essa? É, então o nome dela vai ser Bunny Pink Baby. Ai, gente, vai ser a Baby Blue, porque eu sou a Bunny Pink, eu não posso ter a filha da Bunny Pink, tem que ser a Baby Blue. É a Baby Blue, então, de ser. Que linda, obrigada. Eu sou apaixonada por esse neném, você realizou um sonho meu. Ai, que bom. Gente, eu vou sair no supermercado com o neném no colo, sabe? Eu vou passear no shopping. E me engana, viu? O pessoal pensa que desfato é verdade. Que linda. Ai, estão falando que eu vou passar na filha especial, entendeu? Vou levar o preferencial, né? Aí, ó. Eu não pensei nisso, eu pensei em me divertir mesmo. Põe o telefone dela aqui, ó. Pra gente poder... É 9, fala. 9, 7, 1, 8, 9, 4, 9, 4, 1. É a Cleo, gente, ó. É, tá no vídeo. Tá no vídeo aí pra vocês. E também tem o meu site, que é Cleo Gama. Só que como ele está lotado, né, o meu perfil, vocês podem também se acrescentar na revista Gama Magazine, que eu expôo estar colocando vários modelos de reborn lá pra vocês verem. Que aí o pessoal pode ver e pode pedir. Ai, gente. Isso, é. Daí vocês escolhem o que vocês quiserem. Minha vida, gente! Obrigada, Cleo. Imagina. Adorei de verdade o seu trabalho. Parabéns, viu? E vamos combinar pra você voltar e trazer aí algumas técnicas que você usa pra mostrar pro pessoal como é difícil. É, depois com certeza. Eu vou voltar e vou trazer as todas desmontadas. Não essa, porque essa aqui já não... Não, essa é sua. Essa tá prontinha. Vou trazer todas desmontadas. Essa não. Não, essa não. Essa não pode. Eu vou trazer uma assim, sem nada. Tá. Aí, aos poucos, eu vou ensinar. Fazer primeiro o cabecinha. Combinado. Aos poucos, eu vou ensinando. Não é que, como eu falei, demora uma semana pra fazer. Ah, tem problema. Então, é um trabalho demorado. Fica a semana inteira a fazer, minha mulher. Tem que fazer. É. Cleo Gama aqui, gente, mostrando um pouquinho desse trabalho lindo. Ó, tão delicado, tão fofo, né? Então, pras mamães que têm muita curiosidade, as crianças também, que sempre vêm aí nas lojas, vêm em revista e tudo mais e não sabem. Então, ela veio mostrar um pouquinho aqui do trabalho dela. Adorei. Então, gente, vocês podem, quem quiser, tiver interesse, podem ligarem pra mim, porque eu estou fazendo encomenda pro Natal já, porque demora, como é tudo importado. É verdade, tem que pedir antes, né, gente? Tem que pedir antes pra chegar pro Natal. Então, às vezes, quer pra um aniversário, alguma coisa assim, não vai ligar, né? Ó, na mesma semana, ah, eu quero a boneca e tal, tá? Então, tem que ser antes. Muito bem, ó, Natalha, cuida do meu neném, você leva lá, a Natalha vai cuidar dela pra mim, ó, gente, que linda. A mamadeirinha também. Natalha vai cuidar, vai cuidar pra mim, a Natalha, vou contratar de babá, Natalha, ó. Ó, cuida do meu neném, hein, Natalha, mamadeira, a certidão não vai perder, viu, gente? Não basta ser produtora, obrigada, Cleo, e depois dessa entrevista aqui especial, a gente vai pra nossa curiosidade animal. Aê, Marcos tá na área, tudo bom, Marcos? Tudo ótimo. Bem-vindo. Obrigado. Hoje, o que você vai falar pra gente hoje? Hoje vai ser um pouquinho diferente, hoje tem um vídeo. É, eu fiquei sabendo que você gravou e tal, deu uma de repórter agora. Você não viu, né? Você não viu cola, não. Não vi, não. Não viu spoiler, não, né? Não, não, não. Não stalkeei, não. Vamos ver, vamos mostrar. O que você vai falar nesse vídeo? Você vai adiantar pra gente ou não? Surpresa. Então vamos ver. Depois a gente conversa. O que o Marcos aprontou? Roda aí, vamos ver. Oi, Dani, tudo bem? Hoje eu tô aqui num lugar diferente. Numa faculdade. Mas não é qualquer faculdade. É a minha faculdade. O Centro Universitário Senac. Que é onde eu curso Engenharia Ambiental. Mas não é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui pra mostrar uma coisa muito legal. Que o pessoal aí de casa pode fazer. Desde que tenha um espaço bacana, né? Um espaço adequado pra isso. Que é um lago ornamental. Ou um lago de decoração. Esse tipo de lago é muito apreciado para o paisagismo. Pois deixa o ambiente mais bonito, mais agradável. Então vamos lá ver? Nele podem ser criados diversas espécies de peixes. Como carpas e tilapias. Que são espécies muito apreciadas. Lago ornamental. Devido a sua resistência e fácil criação. No caso das carpas, a sua coloração também as torna muito atrativas. E as duas nós temos aqui. Também tem uma coisa muito interessante. Tem umas aves que frequentam aqui. E essas aves, como são bem espertinhas. E vê esses peixes usando sopa. Começaram a comer os peixes tudo. E o pessoal, pra proteger esses peixes, espalharam essas redes em alguns lugares do lago. Aqui também tem uma coisa muito legal. Que são essas plantas aquáticas. Conhecidas como água peça. Que além de oxigenar a água, deixa o visual do lago muito mais bonito. Isso sem contar que os peixes adoram, como em tudo. E pra quem ficou interessado e quer ter seu próprio lago em casa, existem empresas especializadas, e com uma linha de equipamentos e tutoriais da internet que ensinam passo a passo como montar seu próprio lago. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui. Dani, muito obrigado. Um beijão pra você. E a gente se vê aí no HDB. Até mais! Esse é o irmão gêmeo, ó. Olha aí, fica do lado dele, ó. Então é esse cara, né? É o irmão gêmeo, ó. Muito bom, muito bom. Gente, então, ó, essa foi a dica, né? Foi mais do que uma curiosidade. Foi uma dica pra você que tá em casa. Pessoal, né, que às vezes mora em lugares que tem muitos prédios e tudo mais, e fica faltando aquele espaço ali com natureza, com bicho, né? É uma solução legal, né? É uma opção, né? Você precisa de espaço. E dá um certo trabalhinho pra você pegar sozinho e querer montar seu lago. Até dá, tem tutoriais na internet, né? Mas também tem empresas, equipes específicas que montam o lago pra você. E dá pra também comprar um lago pronto. Aí a equipe só vai lá e instala na sua casa. E já era. Aí você tem que cuidar, né, gente? Porque, poxa vida, o negócio já vai pronto pra sua casa. Tem pessoas que instalam tudo pra você. Aí você tem que pelo menos fazer a manutenção e cuidar direitinho do lago, né? É verdade, é verdade. Tem que estudar bastante antes de fazer isso, né? Mas adorei, adorei. E gostei também de você fazendo assim as suas matérias. Gostou, Dani? Gostei, gostei. Legal, vou ter mais. Ficou legal. Então, ó, sigam lá no YouTube e nas redes sociais Espírito Selvagem pra acompanhar um pouco mais aí das curiosidades que o Marcos traz sempre aqui no programa. E peça também a sua curiosidade, né, Marcos? É isso aí, Dani. Vamos dar tchau pro pessoal já? Vamos, com certeza. Acabou, acabou já. Foi rápido. Foi rápido demais. Passa assim, ó. Quando tá bom, passa rapidinho, né? Mas amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Ah, então tudo bem. Oito da manhã a gente tá esperando você aqui na Rede Vida com o nosso HDB. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau! Cada sorriso que eu ganhei foi importante pra mim, eu sei, mas tá na hora de ir, vou te guardar pra sempre aqui, do meu coração não vai sair, mesmo que agora eu tenha que partir. Tchau, tchau.